Boa tarde, pessoas. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Atero da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora de hoje é uma opção de criação de personagens, nosso CP. O tema dessa CP é estresse social e anomalia da pressão, a anomalia da pressão. Por que eu estou pensando sobre esse tema? Principalmente porque, vou usar um exemplo, vou usar uma espécie de metáfora, mas um exemplo mais estruturado para debater a CP é o seguinte. Quando eu penso em estudantes e alunos, principalmente em alunos atualmente, alunos da contemporaneidade, dos anos 2000, em média anos 2000, 2020, tem uma característica que eles desempenham na escola que é muito vista, muito na cara, é muito aparente, qual é a palavra disso? É muito, enfim, explícita. Explícita, melhor. Que é a desmotivação com os estudos, né? E para além da desmotivação, a confusão, a desorientação, a frustração, tanto no sentido psicológico, emocional, assim, principalmente no sentido emocional, quanto no sentido estrutural, de vida mesmo. Que é a circunstância onde ele está inserido. De família, de sociedade, de bairro, de interação com os mais velhos, adultos, com a sociedade em geral. O que eu quero dizer por estresse social? Muito do que a gente tenta consertar nos alunos ou nessa estrutura já estabelecida, que são, enfim, já tem umas circunstâncias, já tem circunstâncias dadas, né? Tem um macro universo em volta. São sintomas. A gente não consegue afetar as causas. As causas são muito complexas. As causas, elas são, além de complexas, muito diversas. Cada aluno tem uma complexidade pontual. A consequência macro pode ser meio parecida às vezes, mas cada um se conserta ou se pode ser consertado ou ajudado. Consertado é meio errado, mas ajudado, auxiliado, de um modo muito particular. Mas falando da conta, Estresse social não é estresse apenas de lições, de cobranças, de responsabilidades, de pressões que você sofre em ambientes de hierarquia. Que nem a escola, que nem a família. Mas é um estresse de mal-estar. É um mal-estar, tipo, na civilização. Ah lá, Bauman. Acho que é Bauman. Se não for, é parecido. Enfim. Na cidade líquida, não sei. Voltando. Então, o estresse social é um estresse constante, que advém de todas as relações circundantes. Tem preponderância em relações que estão hierarquicamente ou em vigência a sistemas fechados, a sistemas de construção. Ou seja, de... Eu uso muito essa palavra, mas adestramento, de adequação do indivíduo dentro do sistema. Ou seja, ele é ajustado, regulado, programado. Sim. Para que ele seja uma... Não uma engrenagem, mas uma... Uma expressão específica. Seis... Muito... É... Digamos... É... Homogênea. Não heterogênea. Uma expressão muito correta, de acordo com aquilo que o ambiente deseja. Esse estresse exercido é um estresse social. Ele é uma... Ele causa anomalias. Porque ele é uma pressão. Se você tem um ambiente... Um ambiente não. Um indivíduo. É... Que é uma... Uma estrutura frágil. Que é uma massa de modelar... É... Viva. É um ser vivo. É um ser humano. E você exerce pressões. Dependendo da... Da configuração desse ser vivo. E a configuração é a família. É a sociedade. É... É... As emoções. É... A biologia, às vezes. Por muitas vezes. A biologia também do indivíduo. As tendências psicológicas. As tendências... É... Não necessariamente psicológicas. Mas biológicas gerais. Do corpo da pessoa. De como ela sensibiliza a existência. Como ela sente a existência. Sofre... É... Influência. Influência, impacto e pressão. É... Porque... É moldado. É... É uma moldagem. É... Através da interação... Complexa com... Agentes sociais. Com pessoas adultas. Com... Sistemas já... Predados. É como se você caísse no tabuleiro. E já tivesse as regras. Então... Todo adolescente. Usando totalmente essa metáfora. Como ponto de fuga. E ponto de ângulo. Para... Serpente. Ele sofre pressões. E ele... Racha. Ele trinca. Ele vira anomalias. Anomalias internas. Vira... Meio que... Cânceres. Corrupções. Ou... Estonâncias. Ou... Discordâncias. Ou... Efeitos colaterais indesejados. Se você exerce pressão de um lado. Uma consequência X. Aparece no outro. É sempre um efeito. É... Um evento. Onde tem causas e consequências. Causas e efeitos. E como a sociedade é muito complexa. O estresse social. Que é o estresse em ambientes regrados e hierárquicos. Ele necessariamente molda o aluno com uma pequena variedade de complexidade. Ou ele se torna submisso. Em geral. Ou ele se torna competente em mentir. Em... Dissuadir. Né. Se dissuadir. Ser dissuasivo. Ser bicheiro. Ser escorregadio. As vezes. Cumprindo. Ou... O que é hierarquia. O que se demanda ali. Ou seja. Ele se torna cínico. Ou ele se torna muito conservador. Ou seja. Caxias. Cumpridor de regras. Adestrado. Engrenagem. Reprodutor. Copiar. Colar. Copistas. Alunos copistas. Alunos que copiam a lição. Tem essas características de serem... Que só copiam e não entendem. Que são apenas adestrados em... Fazer a função de fingir. Porque eles são... Essas coisas ao mesmo tempo. Eles são tanto submissos. Quanto cínicos. Quanto caxias. As três coisas juntas. Os que proponderam um. São uma característica. Os que proponderam outra. São uma característica. E tem também a característica de rebeldia. Que é você... Ficar com rancor. Com ódio. E extrapolar isso. Através de ações. Através de uma perspectiva. Através de uma... Construção de si mesmo. Nesse ambiente. De revolta. Uma construção reativa. Que acontece bastante também. Reativo. Não é só o ambiente de estresse social. Naquele momento hierárquico. Colocar as pressões e responsabilidades. Reativo também. As circunstâncias macros. Que são as circunstâncias familiares. As circunstâncias de pobreza. As circunstâncias de carências. Das mais diversas. Sejam carências afetivas. Sejam carências psicológicas. Sejam carências de materiais. Das mais diversas. Ele já vai se... Direcionando por um caminho. Que é quase sem volta. Que é... É um molde. É um molde pré-definido. Que a estrutura social. Donde ele vem. Se é periférica ou não. Se é privilegiado ou não. Se é agradável. Se ele tem uma casa receptiva. Um ambiente familiar caloroso ou não. Se ele tem ralaços com outras pessoas adultos. De X tipos. De N tipos. E isso pré-determina. E ajuda. A moldar. A forma do indivíduo. E a pressão. Que esse indivíduo vai sofrer. Dependendo da sua forma. Que é a sua matéria prima. A sua base. A sua essência. Dependendo de como essa pressão for exercida. Ela vai causar anomalias no indivíduo. Anomalias são. Sentimentos negativos. Respostas negativas. Consequências negativas. Entendendo de maneira antropocêntrica e social. Onde ele se torna repelente. A configuração. Repelente ao adestramento. Ou ele se adestra de maneira subversiva. Que é ir ao contrário. Uma mão contrária. Que acontece bastante. Então esses quatro papéis de estudantes. Que são os mais. Sim. Apáticos. Cansados. Vencidos. Pode ser assim. Aqueles que não se deixam vencer. Mas são ligeiros. Aqueles que fingem que são vencidos. E não são ligeiros. Mas simplesmente estão ali. Mais estruturados. Às vezes essa estrutura. É tão boa. Tão boa. Que a pessoa consegue decorar. Ela não absorve o conteúdo. Isso é aprendizado alienado. É aprendizado. Como se fosse. Você analfabeto funcional. Mesmo decorando. É como se você tirasse 10 na prova. Mas você fosse mecânico. Isso acontece muito na faculdade. Com pessoas velhas. Ou com professores aliás. Ou com pessoas na cidade geral. Que são pessoas que tem um pseudo. Esclarecimento. Um pseudo conteúdo. Não que não tenha um conteúdo. Mas é um conteúdo tão frágil. Que a película de revestimento dele. É uma circunstância necessária. Arbitrária. E maquiada. da realidade última. Do indivíduo. Que é. O seu vazio. De conhecimento. O seu vazio. De conteúdo. Isso acontece em várias pessoas. Médicos. Engenheiros. Vários indivíduos mais velhos. Mas na infância. Mas na infância. É mais. Esquecem. Às vezes as coisas mudam. Às vezes eles perdem. Essa decoreba. Então. Esse aluno em específico. É o aluno mais. Normal. Da escola. Tem os cínicos. Também. Que fingem. E talvez seja um pouco disso também. Os submissos. São alunos apáticos. Normalmente. Eles podem ser. Calmos ou não. Eles tendem a rebeldia também. São submissos ou rebeldes. É um dos extremos. São os dois extremos. O cínico. Os submissos. Eles têm uma característica de. De sofrimento muito tangente. Eles. Eles não conseguem reagir. Eles não conseguem questionar. Criança mais nova assim. Bem mais nova. Então. Eles se tornam. Defens da situação. Como eu falei. Anomalias. Da pressão. Quando você exerce pressão sobre eles. Se você exercer errado. Com a força errada. Com a intensidade errada. Do jeito errado. No lugar errado. Eles trincam. E as trincas. São traumas. São. É. Literalmente cicatrizes. Que vão se acumulando. No decorrer do processo. No decorrer do processo educativo. Ou no decorrer do processo de vida mesmo. E esse estresse social. Não é só na infância. Esse estresse social. É constante. Quando você trabalha. Quando você vê a dificuldade. Quando você faz qualquer coisa. Quando você não tem. Nenhum tipo de apoio social. Ou apoio humano. Isso acontece também. Você tem ali. A sua molda. A sua massa ali. De estrutura adulta. Ou estrutura mais madura. Ela continua sofrendo pressão. Ela tem resistências diversas. Em áreas diversas. Mas ela sofre anomalias também. E são traumas adultos. Ou no psicólogo. Normalmente né. É. Tem muito. A pessoa na faculdade. Surtada né. Por causa da depressão. Então. Vira uma pessoa anômada. Uma pessoa desequilibrada. E. Sofridora. Essa anomalia. Ela causa sofrimento. A anomalia. É sofrimento. A anomalia. É a rebeldia. Ou é. O que vai acontecer depois do sofrimento. Eu não sei. Né. Do área da pessoa. É. É. É o efeito colateral. Isso tudo é estresse social. É. O estresse social constante. A burocracia. As regras. A. As datas. Os prazos. A. Os comportamentos. A. Digamos. O roteiro. Que é. A metodologia também. Mas. Principalmente. Como pode dizer. O procedimento. É. Como. As regras são. Implementadas no cotidiano. O ABC. Das relações humanas. Quando você entrar numa situação. Onde você sabe. O que você tem que fazer. Aquilo que você tem que prestar contas. O como. O quando. O onde. Prestar contas. É. Enfim. É toda a estrutura de relação. É. Em relação. Em relação. Em relação. A locais. De interação humana. Interação social. Geralmente instituições. E as instituições são. O seu trabalho. O seu estudo. A sua vida familiar. A sua vida social também. Então. É mais ou menos isso. É. Eu vejo isso muito. Com muita força. Em. Pessoas mais novas. E. Percebo que. Principalmente. Quando você chega numa situação. E aí. É o ponto de direção. Onde você quer ensinar elas online. Onde você quer fazer aulas online. Onde você quer fazer aulas online. Elas não tem estrutura para aprender. E aí. Você vê todas as trincas. Todas as falhas do sistema. Porque o sistema. Ele já estava corrompido. Antes de você. Botar. Tirar o véu. E você tirou o véu. E deixou o aluno autônomo. Para ele fazer as coisas sozinho. Ele já não tem vontade. Ele já tenta mimetizar. Tudo que ele fazia na sala de aula. De maneira ineficaz. Ele não é tão. Ele não consegue ser cínico. Ele não consegue ser submisso. Então ele tem uma tendência a desistir. A desistir. A desistência. Ele tem uma tendência ao abandono. Ele tem uma tendência ao colapso. Então quando ele está. Apartado da situação social. Que é a situação de pressão. Ele fragiliza. Ele colapsa ainda mais. Ele não tem motivação. Ele não tem. Ele não gosta da escola. Ele não entende o sistema. Ele está confuso. Ele está. Ele está sendo pressionado. Ele está irritado. E essas pressões. Elas vão gerando anomalias. Que muitas vezes são discretas. São camufladas. E agora nas aulas online. Nas aulas da distância. Você percebe que essa anomalia. Ela é uma anomalia presente. E os alunos estão absurdamente confusos. Desmotivados. Desistentes mesmo. Querendo desistir. Querendo pular do barco. Porque primeiro. Ele já não gostava da situação como era antes. E agora a situação se extrapolou. Para uma pressão diferenciada. Com mecanismos diferenciados. Eles já não tinham vontade. Eles iam de automático na escola. Tipo. Todo dia. Tem que cortar tua hora e tua escola. Senta lá. Faz chamada. Faz atividade. E volta para casa. Na minha época também era assim. Eu sou melhor. Eu era bem ao destrado. Era isso. Mas. Quando você percebe a distância. Quando você perde o vínculo de controle. O vínculo da pressão hierárquica. Que é a pressão de presença. Que você dá a liberdade. A liberdade. Ela começa a fazer com que. A real. A real sinceridade do coração do indivíduo. A sua real. O sofrimento sendo apaziguado. Ou o sofrimento sendo. Ou seja. Você perde o controle. Perde as cordas. Você desamarra. Desata o inimigo do vínculo. Do vínculo. Essa desvinculação. Demonstra. O quanto o indivíduo. Não tinha vínculo algum. O quanto ele estava. Pressionado por esse vínculo. Esse estresse social. O quanto isso já era. Inerentemente. É. Como eu falei. Era um sintoma já. E as causas desse sintoma. Já eram. Esse ato. Ilusório. Esse. Esse laço ilusório. Essa. Amarra ilusória. Que os educadores. Pensam que é fixa. As vezes. Fica fixa mesmo. Porque como eu falei. Tem alunos que não são adestrados. Que funcionam direito. Tem alunos que são cínicos. E funcionam. Fazendo teatrinho. Tem alunos que são rebeldes. E daí. É mais complicado. Muitos são rebeldes também. Principalmente. Como eu falei. Das circunstâncias sociais. Outras pressões. Outros estresses. Em outros patamares. De relação interpessoal. Relações familiares. Relações em outros lugares. Amigos também. Entre as coisas. E infinitos conflitos. Que tem na faixa etária. Dos adultos. Não. Dos adolescentes. E das pessoas crescendo. Em desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas. Enfim. Quando você percebe. É que você quebra. O lastro. De vínculo. O vínculo material. O vínculo. De corpo. O vínculo. De presença. É. Você solta a corda. Você dá mais corda. Para o aluno. E quando você dá corda. Você percebe. Que ele já não tinha vínculo. De verdade. Que ele já não tinha empenho. De verdade. Que ele já não tinha gosto. Que ele já não tinha paixão. Que ele já não tinha nenhum tipo de. Vontade real. Que ele estava ali simplesmente. Cumprindo ordem. Que ele era um. Pau mandado. Que ele era meio que um escravo. Do sistema. Mesmo que seja um sistema educacional. Que quisesse. E tenha intenção. De estruturá-lo. Como um ser individual. Como um ser humano. Como um ser social. Como um ser potente. Que existe no mundo. Mesmo assim. O como ele é estruturado. De acordo com o que eu estou vendo agora. Nas aulas online. Na distância dos alunos. Nas estruturas. Digamos. Nas respostas. No modo como eles operam. Implica que. Muito do procedimento. Presencial. Que é a causa. Que é o modo operante. Ele está defasado. Ele não apenas está trincando. Como ele está destruindo. Ele é parte do problema. Que está. Traumatizando. E agredindo. As pessoas. E causando sofrimento. Principalmente. Nas pessoas mais novas. Nos alunos. E depois. O aluno se torna rebelde. O aluno se torna. Desmotivado. Ou cínico. Ou mesmo. Apático. Às vezes. E por vezes. Um bom. Copiar colar. Uma boa engrenagem. Um bom aluno engrenagem. É raramente. Um aluno. Profundo. Depende muito do professor também. Mas. Raramente. Muito raramente. O aluno se torna autônomo. E tem toda uma. Uma nova política. De tentar fazer o aluno se tornar autônomo. Mas. É uma autonomia falseada. É uma autonomia. Um tanto quanto. Para ele aprender. A planejar. A sua própria. Forca. A sua própria. Palanque de execução. A sua própria. Como se ele construísse. As suas próprias correntes. Para depois. Ele se autoprender. Na sua própria masmorra. Então. É um pouco isso. Que eu vejo. Essa autonomia. De pensamento. Autonomia de sentimentos. Que é uma nova. Política pedagógica. Instituida nas escolas. Eu vejo isso. Porque ela não é muito sincera. É uma política. Um tanto. Quanto. É. É. Regrada. Então. E depende das pessoas que aplicam também. Mas. Espero que elas criem pessoas que quebrem correntes. E não pessoas que criem correntes. Mas o que eu vejo. Pelo menos no instante. No presente. Na contemporaneidade. É. De agora. De agora. O que eu estou experienciando. É exatamente isso que eu falei. É. Pessoas que sofreram pressão. Que criaram anomalias. Que criaram cânceres. Ou. Estruturas. É. Digamos. Singulares. Que. Demonstram fragilidades. Porque elas estavam em estresse social. Numa situação. E numa instituição. Micro e macro. Entre várias instituições. Mas principalmente. É. Percebe-se isso muito sintomaticamente. É. Na escola. E também. No trabalho. Ou nas emoções afetivas. Você percebe isso. Em cada nicho que você for analisar no micro. Você percebe as mesmas características. Depressão. Anomalia. Estresse social. De rachadura. Trinca. E comportamento errático. E daí. Você define qual comportamento que você vai. Psicológico. Você vai. Enfim. Alencar. Ao indivíduo que expressa certas. Reações. Dependendo de onde ele está inserido. Né. Mas. Aí. Varia bastante. Mas. Voltando para a escola. Então. Percebe-se muito. Que esse estresse constante. Ele está. Desgastando. Está. Maltratando. Está agredindo. E ao mesmo tempo. É. Formatando. As pessoas que fazem parte do sistema. Formatando. No sentido forte. Formatando. São um pouco robóticos. Posso dizer assim. Bastante robóticos. Os mais jovens. Depois. Quando adulto. Piora. Um pouco. Porque adulto é bem robótico. Também. Então. É isso. As anomalias. É a formatação do indivíduo na sociedade. E essa formatação. É feita de maneira. Muito. Digamos. Inumana. Eu acho que sociedades mais primordiais. Como aldeias. Indígenas. Aborígenes. Ou membros do círculo polar ártico. Entre outras sociedades tradicionais. Tem um modo cultural de criar as pessoas. Muito mais. É humano. E menos mecânico. E menos. É. Sistemático. Metodológico. Sabe. Grade. Grade de ensino. A palavra grade de ensino. A grade de ensino. É. Uma espécie de. Subsolo. De masmorra. Masmorra não. É. Como é que é o nome? É porão. É uma espécie de porão. Da fábrica. Porão de fábrica. É mais ou menos isso. A grade escolar. É um porão de fábrica. Não é uma cultura. Que tende. A considerar. A diversidade. Ela tende. A considerar. Respostas. Certas. E processos. Que deem. É. Indivíduos. Que correspondam. Ao processo. Que sejam. Efetivamente. É. Programados. Então. Isso é grade. Escolar. Isso é. Porão de fábrica. É. Isso é. Ao contrário. As outras. Coisas que eu estava dizendo. Que não é cultura vigente. Não é cultura viva. Não é família. Não é. Calor humano. É frio. É distante. É hierárquico. É. Punitivo. Isso gera. Indivíduos. Extremamente problemáticos. No lugar social. Futuro. Que é. Os indivíduos. Pós-adolescência. Já adultos. Já. Maior de 18 anos. Enfim. E. Para a vida fora. E essas anomalias. Elas se expressam. Muito bem. Nos analfabetismos. Diversos que existem. Analfabetismo político. Analfabetismo. É. De empatia. Analfabetismo. É. Muitas vezes. Psicológico. Porque não entende. Os próprios sentimentos. É. Analfabetismo. Biológico. De comportamento. Ético. De. De. Conexão. Com o coletivo. Os indivíduos. São formados. Para se tornarem. Pessoas. Que sabem se relacionar. Umas com as outras. Então. O ensino da grade. De ensino. É um porão. De fábrica. De acordo com a minha teoria. E esse é o CP. Que eu queria. Debater um pouco. Sobre estresse social. E a anomalia. Anomalia da pressão. E as pessoas. Até mais. Falows. Tchau.